Olá, verdadeiros fãs de YouTube, está começando mais um blog do Pink Hat. E neste dia, em 1956, Tom Hanks nasceu. Os fãs sabem que é o Woody, o brinquedo do Andy dos filmes do Toy Story e do filme do Encontro do Mr. Banks, Sr. Walt Disney em pessoa em carne e osso e pela primeira vez ele vai fazer o papel do Gepetto do filme Pinóquio no Disney+. Happy birthday, Tom. Everybody else, have a magical day.